SpaceX faz 62 lançamentos de foguete em um ano e bate o próprio recorde. Crew Dragon retorna para a Terra com 4 tripulantes depois de 6 meses no espaço. E corte em orçamento da NASA põe em risco missões para os confins do Sistema Solar. Essas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, a sua fonte de informações sobre o espaço. A SpaceX, para variar, não está de brincadeira e realizou mais dois voos no último final de semana, com uma missão Starlink e a segunda missão para Space Development Agency, quando igualou e depois superou o total de lançamentos realizados no ano de 2022, com a diferença que ainda estamos no começo de setembro. Até agora são 62 foguetes enviados ao espaço, ou quase. Nesta conta foram 58 Falcon 9, 3 Falcon Heavy, e a primeira tentativa de lançamento do Starship, que explodiu propositalmente, mas não chegou nem perto dos 100 km de altitude da linha de Carbon. Para ter uma ideia do domínio da empresa de Elon Musk, não tivemos nenhuma falha ou incidente na família Falcon neste ano, seja em voo ou no pouso. E não foi por falta de tentativas, visto que não há problemas com esses foguetes desde 2016, sendo sete anos consecutivos de sucessos e recordes. A SpaceX em 2023 foi responsável pelo envio de 80% de toda a carga que foi ao espaço, com a China tendo 10% e o restante do mundo combinado nos 10% que sobraram. E esta é a conta que realmente importa, não basta lançar foguetes à torto e à direita se eles não têm muita carga. E isso não acontece com o Falcon, afinal, cada lançamento de Starlink leva 17,6 toneladas de satélites, algo que surpreende e muito, pois todos os veículos têm sido recuperados e reutilizados, retroalimentando este ecossistema da empresa para fazer mais e mais voos com uma frequência incrível. Lançar 62 satélites em 246 dias se traduz em um voo a cada 4 dias em média, algo que nunca foi feito por uma única empresa ou país, mesmo nas épocas da Guerra Fria e a Corrida Espacial. E o objetivo de Elon Musk é ir além, e muito além disso, pois quer chegar a 100 lançamentos ainda em 2023, algo que é muito difícil, mas não impossível. Basta mandar mais Falcons a cada 3 dias até o final do ano. Porém, com a SpaceX, a gente geralmente perde quando se trata de apostar contra, então só desejamos bons voos e sorte com o tempo para atingir essa meta. E teve mais SpaceX no fim de semana, pois a missão Crusade saiu com sucesso da Estação Espacial Internacional na manhã de domingo, levando 4 tripulantes de volta para o nosso planeta. Os astronautas Stephen Bowen e Warren Hubbard da NASA, acompanhados pelo Emirate Sultan Al-Nayyad e pelo cosmonauta Andrei Fedyev, deram no pé para poder tomar um banho aqui na superfície depois de 184 dias em órbita. E se você não sabia que astronautas não tomavam banho, nem queira saber se eles lavam as roupas. A volta da Dragon deu um show nos céus da Flórida com um rastro de plasma cruzando o horizonte antes de liberar os paraquedas para tocar suavemente o Oceano Atlântico, próximo à cidade de Jacksonville, sendo a primeira vez que uma missão da NASA e SpaceX pousou fora do Golfo do México. O complicado foi depois que a ameriçagem aconteceu, pois o mar não estava para astronautas e balançava loucamente. Logo, os saquinhos de vômito devem ter sido mais necessários do que nunca. Afinal, o caboclo fica seis meses no espaço enjoado e quando volta para a Terra, ainda passa mal de novo. Outra estatística interessante da Crew-6 é que esta foi a quarta reutilização de uma espaçonave Dragon, com a Endeavour voando na Demomission 2, Crew-2, Axion 1 e Crew-6. E em 2024 já deve chegar a cinco voos ao levar a Crew-8 nos primeiros meses do ano. Com isso, a SpaceX finaliza suas missões tripuladas de 2023 com sucesso total, levando 12 pessoas para a Estação Espacial Internacional em dois voos para a NASA e um para a Axion. Só sendo uma pena que a Polaris não pôde acontecer neste ano, pois seria incrível ver a primeira caminhada espacial utilizando a Dragon neste programa privado da empresa de Elon Musk. E parece que a NASA não quer explorar o Sistema Solar, pelo menos não como antes. E o motivo é sempre o mesmo, falta dinheiro para tudo. A questão vem ainda na esteira do grande corte de orçamento que a Agência Espacial Americana sofreu para o próximo ano, após o governo Biden fazer um acordão com o Congresso para estourar o teto da dívida pública. E para isso, todos os setores tiveram diminuição de verba, menos o militar, claro. Com isso, missões como a Mars Sample Return, que trará de volta as amostras coletadas pelo rover Perseverin, já foram para o vinagre. Mas o programa New Frontiers entra nesta berlinda também. O objetivo dele é estudar a ciência planetária, neste caso, mandando uma missão para a Lua Encélado, localizada em Saturno, por ter um potencial interessante para a vida abaixo de uma espessa crosta de gelo. Mas o que é descoberta da vida fora da Terra perto do aumento do orçamento militar, não é mesmo? Afinal, para que gastar dinheiro encontrando novos seres, sendo que não matamos todos aqui no nosso planeta? Fica a reflexão. E não é só a New Frontiers que pode rodar, mas a New Horizons também. Uma missão que abriu as portas para o nosso conhecimento do planeta Plutão. E para o Space Orbit, Plutão é planeta sim. Se discorda, comenta aí. A treta fica mais complicada, pois a New Horizons ainda tem muito gás para queimar, mas parece que não vai ter orçamento para manter as equipes trabalhando no projeto por míseros 3 milhões de dólares por ano. Para nós, isso é muito dinheiro. Provavelmente mais do que a maioria esmagadora ganhará em uma vida toda de trabalho suado. Mas para o governo americano, não é absolutamente nada. Quem sabe se a NASA não gastasse 4,1 bilhões de dólares por um foguete ultrapassado, atrasado e com baixíssima inovação tecnológica, talvez sobrasse um pouco para manter projetos de ciência que são milhares de vezes mais importantes do que encher o bolso de lobistas para construírem um museu de grandes novidades chamado Space Launch System. As críticas ao governo Biden e à administração de Bill Nelson, vulgo bonecão de cera, já começaram, mas é o dinheiro que vai mandar para variar e não o interesse científico. E que tal tomar aquele cafezinho enquanto aprende mais sobre os lançamentos de foguete? Por isso, a loja do fogueteiro tem uma linha de canecas exclusivas para incrementar aquele seu momento após acordar ou para dar aquela enrolada no trabalho. Comece com a da NASA e seus detalhes incríveis, afinal, é um logo da NASA feito de Nasas, em alto relevo e brilhante, dando um estilo para a tradicional agência espacial americana. Agora, se você quer ganhar um tempo na hora do café, você pode pegar a nossa caneca do Falcon 9, que mostra passo a passo como a SpaceX lança seu foguete até pousar o booster. Isso, claro que não é rápido. E se seu chefe perguntar por que a demora, basta você explicar passo a passo por que o Falcon 9 é o foguete mais importante da atualidade, enquanto mostra as ilustrações da sua caneca, ganhando tempo para fugir daquela tarefa chata. E ainda contando para ele que ao comprar na loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br, ele vai ganhar um chaveiro da NASA de brinde. Olha só que maravilha. Beleza aliada à utilidade. Acesse o link na descrição e conheça nossos produtos temáticos para você não ser demitido, quer dizer, arrasar no trabalho. A loja do fogueteiro é o seu lugar do espaço aqui na Terra. Na nossa última edição do Space Orbit News, comentamos sobre a espatifada que a missão Luna 25 deu na Lua, e que isso traria consequências para a Rússia na corrida espacial. Além disso, também comentamos que alguém ia apagar essa conta, afinal, os comandos do Kizar Putin não foram executados definitivamente. E não é que algo no mínimo intrigante aconteceu. A coincidência da vez foi com o cientista de foguetes Vitaly Melchinov, de 77 anos, que era funcionário de carreira da RSC Energia, a maior empresa do ramo espacial na Rússia e fabricante da Luna 25. Vitaly saiu de sua casa de veraneio localizada nos arredores de Moscou para pegar cogumelos e fazer um chá. Algo que sua família disse que fazia há muitos e muitos anos, mas dessa vez foi diferente. Ao fazer seu chazinho de cogumelo, o cientista apresentou sintomas de envenenamento e sua condição piorou até sua morte na manhã do dia 30 de agosto. A equipe médica disse que ele pode ter se enganado e pegou um fungo parecido, e então bateu as botas. Mas o estranho é que outro cientista do Projeto Luna, chamado Mikhail Marov, de 90 anos, também teve uma piora repentina na sua saúde depois que a espaçonave virou pó na superfície lunar. Especialistas continuam a dizer que tais mortes têm uma grande chance de ser uma retaliação por parte do governo, contra seus opositores a pedido de Putin. Tudo uma grande coincidência e nunca seria uma obra da KGB ou de Vladimir Putin. Nada de anormal, todo mundo circulando. E está na hora de relembrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias. No dia 31 de agosto, a China mandou o Long March 2D com a missão Yalgan 39 Grupo 1, com um objetivo que não sabemos exatamente qual é, afinal, é mais uma carga secreta que vai ao espaço. Também no dia 31, a SpaceX lançou um Falcon 9 com uma missão Starlink Grupo 6-13, levando 22 satélites da constelação de internet com alcance global. O voo foi tudo certo e o pouso também. Agora é preparar o booster para voar de novo. Saltando para o dia 2 de setembro, a India quis manter a boa fase nos lançamentos e mandou o PSLV XL para uma órbita heliocêntrica, mais especificamente no ponto de Lagrange L1, com a missão Aditya para estudar o Sol em diversos comprimentos de onda. Tudo deu certo, ou melhor, tivemos uma performance normal e a espaçonave está a caminho do seu destino. E só para atualizar sobre a Chandrayaan 3, o rover Pragyan e o lander Vikram cumpriram seus objetivos na Lua e agora estão com as baterias totalmente carregadas para o período de sombra que deve durar 14 dias. Então, é torcer para que acordem da hibernação e continuem sua missão por vários períodos. Também no dia 2 de setembro, a SpaceX lançou a Trent Zero Voe 2 para a Space Develop Agency, com uma carga secreta que possuía 8 satélites, sendo dois para rastreamento de mísseis. E é claro que é para levar a democracia para outros lugares do mundo e jamais para espionar seus desafetos e possíveis inimigos. E no dia 3, o Falcon 9 voou com mais um lote de Starlinks para uma órbita terrestre baixa e bateu seu recorde de lançamentos em um ano, chegando a 62 veículos enviados, algo extremamente relevante e que mostra o poder da empresa de Elon Musk, assim como seu domínio no mercado de lançamentos espaciais. Fica o destaque extremamente negativo da transmissão da SpaceX, que agora deixa de ser no YouTube e em outras plataformas para ser exclusivamente no X, o ex-Twitter. Logo, perderemos as câmeras em 4K e recebemos uma TechPix em troca, o que acaba com mais de uma década de lives icônicas, com momentos históricos e que atinge um público diverso e muitas vezes não especializado. Agora é se adaptar aos novos tempos e torcemos para que a qualidade não seja esta porcaria que está atualmente, mas o que não pode é ser paquita de bilionário e passar pano para todas as decisões controversas e ruins que o titio Musk toma. Então fica a dica. Acompanhe os próximos lançamentos espaciais com o aplicativo do Space Orbit, o Quando Lança, disponível gratuitamente para você baixar. Se encontrar informações sobre os foguetes e espaçonaves, além de câmeras ao vivo, da estação espacial e da construção do Starship. Deixe o like e inscreva-se no Space Orbit para continuar atualizado sobre o mundo do espaço. E um agradecimento aos membros que tornam este conteúdo possível. E você também pode entrar para o Clube dos Fogueteiros aqui no YouTube a partir de R$ 2,99 a mês e ter benefícios exclusivos. O Space Orbit News volta na próxima semana trazendo o melhor e o pior do que aconteceu no mundo dos lançamentos espaciais. Tchau e boa noite.